O presidente Jair Bolsonaro participa nesta quarta-feira da quarta reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 a partir das nove da manhã no Palácio do Planalto. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estará presente. O comitê é uma instância de discussão entre os poderes da República e os Estados para articulação de medidas de combate à pandemia no âmbito nacional, bem como no enfrentamento dos problemas econômicos, fiscais, sociais e de saúde decorrentes dela. O comitê é formado pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara dos Deputados Arthur Lira e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, na condição de observador. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.